Pessoas, eu estou prontos para chegar e fazer o meu negócio. Go ahead! Go ahead! Eu quero entrar no canecão, você sabe? Go ahead! Como um Sexy Machine, você sabe? Moving, doing it, você sabe? Yeah! Can I count it all? Go ahead! 1, 2, 3, 4! Quando eu cheguei no Canecão, eu escutei o Sexy Machine. Eu fiquei louco. Eu escutei o Sexy Machine e o Rei América, que o James Brown cantava naquela época. Eu fiquei louco, eu falei, caramba! Pô, mexeu comigo. Balança o Sexy Machine é uma coisa maravilhosa, cara. Mas é totalmente diferente de todos os ricos. James Brown, pra mim, é o Rei. É a minha concepção. Posso estar errado ou não, mas eu tenho 90% de certeza que eu estou certo. James Brown é uma trajetória. Pura essência do soul. É muita garra. É o bom velho mesmo. James Brown é... Mas no baile que eu fui fazer era só James Brown. Só James Brown. Eles apelidaram o furacão de equipe Braulina, que a gente só tocava James Brown. Eu misturava L.C. Cooper com James Brown. Gente, eu fui fazer um baile com um LP do James Brown, quando todo mundo queria ouvir James Brown a noite toda. O furacão, quando a gente se apresentava, a gente tinha o orgulho de mostrar na frente do equipamento todos os LPs do James Brown. A gente tinha coleção completa. Música 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 Música